Passou um bandido nocaute, mesmo na guarda é nocaute Você não pode, mas ninguém pode, no nosso queijo é nocaute Chegou um bandido nocaute, mesmo na guarda é nocaute Você não pode, mas ninguém pode, no nosso queijo é nocaute E se enganou quem achou que consegue, me jogar no chão com simples double lag Faço esquiva desses cara que só zinca as paradas Se arrisca, esconda a guarda, visa que lá vem pedrada E hoje é o dia, vamos botar pra dormir O gigante parece grande, mas agora vai ficar pequenine No nosso queijo, a fé que rege, o maior al que nos protege A cada teste, o crescimento que habilita quem prossegue Tenta que o bonde tá monstrão, God é o treinador e ele me dá condição Pra correr e não cansar, bater asas e voar E no final do round vai e que é minha mão Passou um bandido nocaute, mesmo na guarda é nocaute Você não pode, mas ninguém pode, no nosso queijo é nocaute Chegou um bandido nocaute, mesmo na guarda é nocaute Você não pode, mas ninguém pode, no nosso queijo é nocaute E não faça alarde, aqui não é zesto de um homem só E nesse kamikaze, firme na base, piso melhor Não é um simples golpe que te fará vencedor A trocação esquivo, aqui é perfil de gladiador Se tem obstáculo no salte, nas lutas trave combate A defesa que eu ataque, punha o cerrado nocaute Abatemos o que abate, bem-vindo ao nosso habitat Concentração e classe, pra distribuir nocaute Nocautei a depressão que quer me fazer beijar longa Nocautei, é só vim pra ver o fim que ela toma Focado sem pé no freio, de frente a Babilão Onde passa o nosso bonde, as estruturas tombam Passou um bandido nocaute, mesmo na guarda é nocaute Você não pode, mas ninguém pode, no nosso queijo é nocaute Chegou um bandido nocaute, mesmo na guarda é nocaute Você não pode, mas ninguém pode, no nosso queijo é nocaute O queijo é nocaute, mas ninguém pode, 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 mas Obrigado.